Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. O fenômeno, é, o Nubank vem se destacando aí em 2019, disparando aí no mercado, criando soluções de pagamentos, criando novos investimentos, desafiando também grandes bancos. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não é de hoje, quando nasceu a fintech Nubank, que os grandes bancos, os bancos digitais, falavam que o Nubank não ia aguentar muito tempo com essa política de não pagar anuidade, bem como de não pagar taxas. Primeiro, o Nubank vem com o seu cartão nu. o seu cartão Nubank, o roxinho. Depois, o Nubank, ele veio aí criando o programa Heroids. E depois, o Nubank veio aí com a Nuconta, uma conta de pagamentos, onde você pode fazer transferências, pagamento de contas, fazer saques nos caixas 24 horas, com uma taxa de R$6,50, se você fizer saque no seu cartão de débito. O Nubank lança, então, o cartão de débito, lança a plataforma de investimentos, 100% do CDI, e agora o RDB, também com rendimento 100%, parecido com o CDB, tá? E aí, o Nubank inova mais uma vez, ele quer ir para o México. Já está chegando no México, vai lançar lá o seu cartão nu no México. Os bancos, então, começam a se mexer e criam plataformas digitais, criando os bancos concorrentes do Nubank. Nasce, então, o cartão Dígio, junção do Bradesco e Banco do Brasil, para fazer um combate ao Nubank. Não deu muito certo. Vem, então, depois o cartão Pag, que tentou também, mas não conseguiu. Veio Trig, veio Neon, pré-pagos, cartões de crédito, os próprios bancos, os grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, criou o Nel, o Banco do Brasil criou o Ourocard Fácil. Aí, veio o Bradesco, veio o Itaú, Santander, veio aí o Banissur, Banco do Rio Grande do Sul. Veio também, aí, o Banco do Brasil e por aí, vai. Não parou de nascer, então, fintechs e contas de pagamentos para enfrentar aqui o roxinho. Mas o que o Nubank tem, que esses caras aí não têm? Simples. Cartão sem anuidade, o Banco do Brasil tem. Saraiva, Petrobras e lançou o Ourocard Fácil. Cartão sem anuidade, o Santander também tem. Cartão sem anuidade, o Itaú também tem. O Banco Pan também tem. O Barissu também tem. Mas não é só isso. Atendimento. O atendimento do Nubank, ele supera todos esses que eu acabei de falar. O Nubank é rápido. O Nubank é ágil. E isso ele faz com que a massa do público que ele busca, que são os jovens, atinjam aí o seu pilar principal. O atendimento rápido, ágil e cortês. Coisa que esses outros bancos, inclusive os digitais, não conseguem. Não conseguem fazer. Nasceu agora o C6 Bank. Veio para enfrentar os bancos digitais, incluindo o Nubank. Na sua largada, já derrapou pelo atendimento. E aí o Nubank continua deixando esse pessoal para trás, referente a atendimento. Vamos então ver o que o Nubank fez agora por último. Segundo a Exame, o Nubank, que afirma ser a maior fintech do país, está negociando receber um aporte liderado pelo fundo japonês SoftBank. Disse uma fonte a par do assunto a Reuters. As conversas estão em estágio inicial. Os valores ainda não foram definidos e o Nubank conversa com outros potenciais investidores, disse a fonte, sob condição de anonimato. O site Vox publicou na véspera que o SoftBank lidera as conversas para um aporte de 1 bilhão de dólares no Nubank, que avaliaria o portal financeiro em até 10 bilhões de dólares. No Brasil, onde tem cerca de 8,5 milhões de clientes, o Nubank tem como principais produtos um cartão de crédito e uma conta de pagamentos, mas vem ampliando rapidamente suas prateleiras de produtos, incluindo empréstimos pessoais. Portanto, mais uma rodada de investimentos chegando para o Nubank, segundo a fonte da Exame. E com isso, o Nubank alastra mais ainda a sua força, o seu potencial de crescimento no Brasil e fora do Brasil também. O Nubank, ele não vai parar, você pode ter certeza que essa fintech, ela é esperta, ela sabe o que o brasileiro gosta, é não pagar anuidade, ter programas de pontos, fazer empréstimos, crédito pessoal, cartões com bandeiras diferentes, no caso, hoje, realmente trabalha com a variante gold e plátino da Mastercard, e com certeza, lá na frente, o Nubank vai negociar com outras bandeiras sim, para continuar o seu crescimento forte e ampliado aqui no Brasil e fora do Brasil também. Pode ter certeza, o Nubank não vai parar por aí. É uma fintech que vem crescendo dia a dia, mesmo dando prejuízo nos seus últimos anos, ela vem fazendo aportes aí, em rodadas, para conseguir dinheiro, para continuar crescendo a cada dia a mais. Esse foi o vídeo de hoje referente ao fenômeno Nubank aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Elton Nascimento, um grande abraço. Yasmin Nunes, um abraço. Rafaela Paula Nascimento Dias, um grande abraço. Ivanildo de Oliveira, Fortaleza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus.